Um recadinho pra você aqui da Mr. Beef. Eu quero falar pra você que as três lojas da Mr. Beef de domingo está aberta das 8h30 às 14h. Então você aí que trabalha e só tem domingo pra comprar e ainda comprar num lugar que você paga aí um preço bem mais acessível do que qualquer outro lugar, né? Aberta das 8h30 às 14h aqui na Mr. Beef. E a Mr. Beef está com muitas ofertas. Quero começar falando pra você de algumas ofertas que tem aqui na Mr. Beef. Salame, gente! Tá mostrando salame aqui. Que salame que é esse? Esse salame é da Uai. Ele tem vários sabores dele. É bem gostoso. Um salame que é bem saboroso. Principalmente ali o tradicional dele e o de provolone. Pessoal pra tomar no final de semana com cerveja. É uma maravilha. Pegou bastante. 11h99 é isso? 11h99 é a peça dele. Gente, 11h99 apenas a peça dele. Então realmente vale muito a pena, tá? Corre pra cá. Que esse salame aí com uma cervejinha. Ainda mais tem um jogo aí no final de semana, né? Palmeiras e Santos. Tem que aproveitar. Aproveita porque é bem gostoso mesmo. E tem mais algumas ofertas aqui, né? Vamos falar qual que é essa oferta aqui? É o pão, né? O pão nosso, o pão caseiro. Ele tá saindo aqui 11h99 o quilo. Já fresquinho pra vocês. E em breve na padaria a gente vai ter algumas novidades aí. Então pode ficar esperto. Então tem padaria aqui mais novidades. Queijo? Queijo também. Hoje o queijo fatiado, né? O queijo coalho. É, coalho. Queijo coalho hoje também pro churrasco aí de final de semana. Tá saindo num preço muito em conta. Quarenta e cinco e noventa e nove. O quilo dele, né? Tem também hambúrguer. É, o nosso... A nossa especialidade é o hambúrguer de picanha caixete. Que tá saindo. Catorze e noventa e nove. É, a caixa ali com quatro unidades. O hambúrguer de cento e vinte gramas. Que é um hambúrguer grande. A gente aproveita. E esse recheio? Esse recheio forneável da Cilière. É, ele chegou pra gente aqui. O pessoal tá levando bastante dele. Tá tendo uma saída muito boa. É, ele não é aquele doce, né? Aquele doce que é muito forte, né? Que o pessoal acaba reclamando. Principalmente por ser forneável. Que tá saindo ali dezoito e noventa e nove. Gente, realmente vale a pena. Só que as ofertas não param por aí, não. Manteiga com sal. Dá pura nata essa, né? Ela tá saindo vinte e quatro e noventa e nove. É aquela de quinhentos gramas. Que também é uma maravilha. Café da manhã ali ajuda bastante. É bem gostosa. Hum, molho barbecue. Uma delícia, hein? Esse molho é maravilhoso. Ele é da ajuda, ele é de três quilos e seiscentos. É um galão, isso. Ele tá saindo dezoito e quarenta e nove, o galão dele. Que tá um preço aqui, olha, imperdível. Caixa de pizza. Caixa de pizza a gente tem também aqui, que é a Brotinho. Isso, é a Brotinho nossa. Ela tá saindo vinte e nove e noventa e nove. Hoje com preço também muito bom. Com vinte e cinco unidades, hein? Com vinte e cinco unidades. Vem bastante. Vem bastante unidade mesmo, né? Ai, palminho. Esse palmito da Palmeirão, o pessoal também tá levando bastante. Aproveita que tem poucas unidades já. Ele tá saindo ali vinte e oito e noventa e nove. Pacote de um quilo e oitocentos. O palmito da Forlin. Nossa. Gente, você já parou pra pensar um quilo e oitocentos? Tem mais hambúrguer? Tem mais hambúrguer. A gente vai ter a caixete. A caixa de trinta e duas unidades. Que ela tá saindo ali setenta e três e dezenove. A caixa de hambúrguer bovino. Cem por cento carne bovina. Tá bom pra caramba o preço também. Milho verde? Também temos. Milho verde lá. Olé. A gente tá saindo por vinte e um e noventa e nove. Uma lata? Uma lata de um e setecentos. Um e setecentos. Então, gente. Tem que correr pra cá. Pra Mister... Tem três lojas? Conta pra mim. Isso, isso mesmo. A Mister Beef a gente tem três lojas, né? Essa daqui da Industrial, que é a primeira. A gente tem também a... É a de Bauru, tá? A de Bauru também a gente tem uma. E uma lá perto do shopping, que é lá na Isaltina. Lá na Isaltina, no Jardim Diamante, né? Então, nós temos três lojas aqui, né? A do Diamante, lá perto do shopping. Tem estacionamento. Pode chegar à vontade, que vai ser super bem atendido, né? E fala pra mim. Nós temos uma variedade em bacon aqui. O bacon que a pessoa precisar. O bacon que a pessoa precisar. A gente tem uma variedade muito boa. A gente é especialista, né? Em bacon. É a nossa especialidade. O bacon cubo. O que tá saindo ali 24,55. A gente tem também bacon extra fino. A gente tem a calabresa também, que tá saindo ali. Enfim, a gente é especialista em bacon. Então, pode correr, pode aproveitar, que é muito boa. E também é especialista em queijo, em presunto, apresuntado. Que o preço aqui, realmente, ninguém vende mais barato do que você. Não, ninguém. O nosso preço é o mais barato. E é a melhor qualidade, pode ter certeza. É a mussarela fatiada ali, que tá saindo 29,99, né? O quilo dela. Então, ela é bem mais barata mesmo. O presunto também. 20,99 o quilo dele também. Vale a pena. Mas hoje, o que nós queremos falar pra você mesmo é de hambúrguer, né? Que hoje, aqui na Mr. Beef, é festival do hambúrguer aqui? Isso, isso mesmo. Todos os dias a gente vai ter oferta de hambúrguer que estarão imperdíveis, tanto no preço aqui de loja, quanto no preço de atacado também. É uma oferta que vai começar hoje, né? Dia 2, tá começando hoje e vai até o dia 13. Então, é uma oferta muito boa. Então, até o dia 13, presta atenção. Aqui na Mr. Beef, nós vamos ter ofertas de hambúrguer. É só você chegar aqui. Nas três lojas vai ter essa oferta? Nas três lojas. Todos os dias vai ter oferta diferente ali nas três lojas, pra gente aproveitar o pessoal gostar também. Preço de atacado também a gente tem. Vai ter um preço de atacado ali mais baixo ainda, pra quem é atacadista. Aproveitar pra vir pegar pra gente vender bastante. Gente, e olha, e as lanchonetes, o que se mais vende, o que que é? É o hambúrguer, não tem como. É o hambúrguer, né? Brasileiro gosta de hambúrguer. Sem falar que a padaria aqui, você tava falando pra mim, né? É pão quentinho, feito na hora e vamos ter novidades? Vamos ter novidades, sim. A gente não vai falar, vai deixar o público ali na expectativa, os nossos clientes na expectativa. Mas as novidades estão por vir, são ótimas, inclusive. E a padaria nossa é maravilhosa. Os pães sempre bem fresquinhos, saindo ali na hora, pra o pessoal acabar aproveitando. Vem na loja pegar o hambúrguer, já pega o pão e já faz aquele lanche. E já faz com queijo, já faz com tudo, né? Mas antes de terminar, também tem uma variedade aqui em queijos, em milho, em carne, em tudo aqui, né? Tudo, tudo. A gente tem tudo também pro pessoal varejista, até mesmo atacadista, parte de requeijão, catupiry, que a gente tem um preço muito bom também. E dá pra vocês aproveitarem, vem pra Emporio Mr. Beef aproveitar. E tá muito bom as ofertas. Conta pra mim antes de eu terminar, divide, não é só... Não é que nem quando você vai no mercado, você tem que pagar tudo de uma vez só, não. Aqui divide. Aqui a gente divide até três vezes sem juros. A gente consegue dividir, sim. Então tem essa possibilidade aí. É também pra facilitar também pro pessoal. Obrigada, viu? Fechou. Tá vendo, gente? Vem pra cá, vem pra Mr. Beef. Porque aqui, sim, você encontra tudo, tudo que você precisa. E por aquele precinho que eu tenho certeza que cabe no teu bolso. Obrigado. 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 Obrigado.